Drogas, você constrói, elas destroem. Estamos de volta com o Direto do Plenário. Vamos para a segunda parte da sessão plenária desta segunda-feira, dia 22 de outubro de 2012. Continuação do julgamento da ação penal 470, que você acompanha ao vivo, Direto do Plenário. Por favor, sentemo-nos. Reabro esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal para continuidade de julgamento da ação penal 470 e colho sequenciadamente o voto de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Presidente, ter assento na cabeceira, por vezes, implica na prolação de um voto que não repercute no desfecho da controvérsia. Mas isso não ocorre na espécie, já que temos quatro votos absolvendo e três votos condenando. Chegamos ao fecho, presidente. Para mim, o fecho deste julgamento. É certo que, consideradas as imputações, a de quadrilha é a que prevê a pena teto menor. Mas, a concepção do tribunal, a concepção da maioria, implicará a rigor, principalmente para a visão do leigo, a definição final do que ocorrido nesta república, república tão sofrida. Estamos acostumados, presidente, a julgar o tipo quadrilha, tendo em conta delitos diversos, ou seja, a quadrilha formada para chegar-se a práticas de crimes diversos, estereonato, tráfico, roubo, sequestro, constorção, etc. Assento que é exceção. Versar-se o tipo, tendo em conta o denominado crime do colarinho branco, ou seja, o objetivo, já que se trata de um tipo simplesmente formal, o objetivo, que é a prática de crimes rotulados, como crimes do colarinho branco. Mas, a lei, o 288 do Código Penal, não encerra qualquer exceção. Presidente, na última década, vivenciamos época de abandono a princípios. Vivenciamos época, que podemos dizer, de perda de parâmetros, em que o dito passava pelo não dito, o certo por errado, e vice-versa, em que havia a inversão de valores, e até mesmo proclamava-se, sob o ângulo estritamente formal, abandonando-se o princípio da realidade, o desconhecimento, quanto a ocorrências, principalmente ocorrências merecedoras de glosa, havia, houve, digo, na última década, a mitigação dos acontecimentos, e quase sempre se adotava uma máxima imprópria presente o direito, no que o direito surge como uma ciência, possuindo institutos, princípios, expressões, vocábulos, com sentido próprio, ou seja, a máxima segunda qual, o FII, o objetivo perseguido, justifica os meios empregados. presidente, presidente, em 2006, mantive um diálogo com o presidente da república, em exercício, que diria, um diálogo cristal. Encontrei-me com o então presidente do Senado Federal, no exercício da presidência, e disse que, como se avizinhava, a minha posse no Tribunal Superior Eleitoral, na segunda passagem, e estou ante o credenciamento deste colegiado, já na terceira passagem, disse a ele da minha satisfação de tê-lo na solenidade. Tê-lo na solenidade como presidente, em pleno exercício. Mas, falou-me o então presidente do Senado, o senador Renan, que o presidente Lula estaria retornando de uma viagem à América do Sul e fazia questão, fazia questão de comparecer à posse. Tive, até mesmo, porque seria empossado o anfitrião, tive a visão que rotulei, emprestei a nomenclatura de visão cristã, e disse a ele, não é interessante o comparecimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque preciso, no discurso de posse, dar um recado. e qual foi o recado, presidente? E vou tomar um pouco mais o tempo do colegiado, que não fiz, quanto às fatias anteriores, porque julgo que estamos no fecho da apreciação desta ação penal, ação penal 470. lancei, presidente, e reconheço que lancei com desassombro, senhores e senhoras, em face da liturgia desta solenidade, e para que, juntamente com a nominata, e os discursos proferidos, fique nos anais da corte, devo veicular, ante a expectativa geral, nesta data de sintomática coincidência, dia 4 do mês 5 do sexto ano do segundo milênio, uma mensagem. Serei breve, mas, mesmo assim, peço a benevolência dos ouvintes, e mais do que isso, a reflexão de todos sobre o que tenho a dizer. Infelizmente, vivenciamos tempos muito estranhos, em que se tornou um lugar comum falar dos descalabros que, envolvendo a vida pública, infiltraram na população brasileira, composta, na maior parte, de gente ordeira e honesta, um misto de revolta, desprezo e até mesmo repugnância. São tantas e deslavadas as mentiras, tão grosseiras as justificativas, tão grande a falta de escrúpulos, que já não se pode cogitar somente de uma crise de valores, senão de um forço moral e ético que parece dividir o país em dois segmentos estanques. O da corrupção, seduzido pelo projeto de alcançar o poder de uma forma ilimitada e duradoura, e o da grande massa comandada, que, apesar de mau exemplo, esforça-se para sobreviver e progredir. Não há nessas afirmações, que lamento ter de lançar, exagero algum de retórica. Não passa dia sem depararmos com manchete de escândalos. Tornou-se quase banal a notícia de indiciamento de autoridades dos diversos calões, não só por um crime, mas por vários, incluindo de formação de quadrilha, como por último, consignado em denúncia do Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Referia-me à denúncia deste processo. A peça primeira desta ação penal. Prosseguir. A rotina de disfarçatez e indignidade parece não ter limites, levando já conformados cidadãos brasileiros a uma apatia cada vez mais surpreendente, como se tudo fosse muito natural e devesse ser a si mesmo, como se todos os homens públicos nas mais diferentes épocas fossem e tivessem sido igualmente desonestos, numa mistura indistinta de escárnio e afronta e o erro passado justificasse os erros presentes. A reponsa dos que sabem o valor do trabalho doardo se transformou em indiferença e desdém como acontece quando por vergonha alguém desiste de torcer pelo tímido coração e resolve ignorar essa parte do cotidiano. É a tática da avestruz enterrar a cabeça para deixar o vendaval passar e seguimos como se nada estivesse acontecendo. Perplexos percebemos na simples comparação entre o discurso oficial e as notícias jornalísticas que o Brasil se tornou um país do faz de conta. Faz de conta que não se produziu o maior dos escândalos nacionais que os culpados não sabiam o que lhes daria uma carta de alforria prévia para continuar agindo como se nada de mal houvessem feito. Faz de conta que não foram usadas as mais descaradas falcatruas para desviar milhões de reais num prejuízo irreversível em um país de tantos miseráveis. Faz de conta que tais tipos de abuso não continuam se reproduzindo à luz do dia num desafio cínico à supremacia da lei cuja observação é tão necessária em momentos conturbados. Se por um lado tal conduta preocupa por quanto é de analfabetos políticos que se alimentam os autoritarismos de outro surge insofismável a solidez das instituições nacionais. O Brasil de forma definitiva e consistente decidiu pelo Estado democrático de direito. Não paira dúvida sobre a permanência do regime democrático. Inexiste em horizonte próximo ou remoto a possibilidade de retrocesso ou desordem institucional. De maneira adulta confrontamos-nos com uma crise ética sem precedentes e dela veremos de sair melhores e mais fortes. Em medicina crise traduz o momento que define a evolução da doença para a cura ou para a morte. Que saiamos dessa com invencíveis anticorpos contra a corrupção, principalmente dos valores morais, sem os quais nenhum outro subsiste. Nesse processo de convalescência e cicratização, é inexcusável apontar o papel do Judiciário, que não pode se furtar assumir a parcela de responsabilidade nessa avalancha de delitos que sacode o país. Quem ousará discordar que a crença na impunidade é que fermenta o ímpeto transgressor, a ostensiva arrogância na hora de burlar todos os ordenamentos, inclusive os legais? Quem negará que a já lendária amorosidade processual acentua a ganância daqueles que consideram não ter a lei braços para alcançar os autoproclamados donos do poder? Quem sobriamente apostará na punição exemplar dos responsáveis pela sordidez? Quem lamiou gabinetes privados e administrativos, transformando-os em balcões de tenebrosas negociações? Essa pecha de lentidão que se transmuda em ineficiência recai sobre o judiciário injustamente, já que não lhe cabe outro procedimento se não fazer cumprir a lei. Essa mesma lei que por vez o engessa e desmoraliza, recusando-lhe os meios de proclamar a justiça com efetividade, com o poder de persuasão devido. Pois bem, se aqueles que deveriam buscar o aperfeiçoamento dos mecanismos preferem ocultar-se por trás de negociatas que o façam sem a falsa proteção do mandato. A República não suporta mais tanto desvio de conduta. Eis o poder revolucionário, disse então, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eis o poder revolucionário do voto com o qual, eleição após eleição, estamos os brasileiros a nos aperfeiçoar de tal forma que, muito em breve, os candidatos aprenderão a respeitá-lo se não puderem honrá-lo de espontânea vontade. Que a importância do voto sirva de argumento àqueles que pregam como vindita por tanta infâmia a anulação do escrotínio. Ao reverso do abatimento e da inércia, é de conclamar o povo, principalmente os mais jovens. E ouvi isso em uma das assentadas da ministra Carmen Lúcia. A se manifestar pela cura, não pela doença, não pela podridão do vale-tudo, que corrói com a acidez do cinismo a perspectiva de um futuro embasado em valores como retidão, dignidade, grandeza de caráter, amor à causa pública, firmeza de propósitos no empenho incondicional ao progresso efetivo e não meramente marqueteiro do país. Ao usar a voz da urna, o povo brasileiro certamente ouvirá o eco vitorioso da cidadania, da verdade, que sendo maior dos argumentos, mais dia, menos dia aparecerá, ao fim da indispensável liberdade, viciados que estamos todos na autodeterminação viabilizada, sem retorno pela democracia. Aqueles que continuam zombando diante de tão simples obviedades, é bom lembrar que não são poucos homens públicos brasileiros sérios, cuja honra não se afasta com o tilintar de moedas, como promessas de poder ou mesmo com retaliações, e que a imensa maioria dos servidores públicos abomina a falta de princípios dos inescrupulosos que pretendem vergar o Estado ao peso de ideologias espúrias, de mirabolantes projetos de poder aos que elaboram em tamanhas tolices, nunca é demais frisar que se a ordem jurídica não aceita o desconhecimento da lei como excusa até do mais humilde dos cidadãos, muito menos há de admitir a desinformação dos fatos pelos agentes públicos, abrandirem a ignorância dos acontecimentos como tábua de salvação. Já se antevê o significado do certame que se avizinha, incumbindo a cada eleitor perceber que o voto, embora individualizado, a tantos outros se seguirá, formando o grande todo necessário a escolha daqueles que o representarão. Impõe-se nesse sagrado direito dever a conscientização, a análise do perfil da vida pregressa daqueles que se apresentem, é de presumir, repito, para servir com destidade de propósito e amor aos concidadãos, dispostos acima de tudo a honrar a coisa pública. Somente dessa forma, o eleitor responderá às exigências do momento, ficando credenciado em passo seguinte, ele eleitor à cobração. No que depender, disse então o presidente em 2006, desta presidência, o judiciário compromete-se com o redobrado desvelo na aplicação da lei. Não haverá contemporizações a pretexto de eventuais lacunas da lei, até porque se omissa a legislação, cumpre ao juiz, ao magistrado, interpretá-lo à luz dos princípios do direito, dos institutos de hermenêutica, atendendo aos anseios dos cidadãos, aos anseios da coletividade. Que ninguém se engane, não ocorrerá ter diversação capaz de turbar o real objetivo da lei, nem artifício conduzente a legitimar aparente e apenas aparente vontade das urnas, se o pleito mostrar seivado de irregularidades. Esqueçam, por exemplo, a aprovação de contas com as famosas ressalvas. Passem ao largo das chicanas, dos jeitinhos, dos ardiz possibilitados pelas entrelinhas dos diplomas legais. Repito, no que depender desta cadeira, da cadeira lá no Tribunal Superior Eleitoral, o que depender desta cadeira, não haverá no que depender, não haverá condescendência de qualquer ordem, nenhum fim legitimará o meio condenável, a lei será aplicada com a maior austeridade possível, como de resto é o que deve ser. bem se vê que os anticorpos de que já falei começam a produzir os efeitos almejados. Esta é a vontade esmagadora dos brasileiros. No mais, disse, é aguçar os sentidos, a coragem, e diria a coragem como síntese de todas as virtudes, é aumentar a dedicação, a curar a inteligência e desdobrar as horas e as forças, no intuito único de servir à expiração geral por um pleito limpo, civilizado e justo. É o que o Brasil merece e espera, é o que solenemente prometo ao assumir esta presidência. presidente, volto à questão, muito embora o que veiculado diga respeito também aos fatos retratados no processo, tanto que fiz alusão à denúncia do procurador geral da república, volto à questão. E inicio, presidente, pela denúncia, inicio pela denúncia consignando que revelou como que é o figurino processual penal a exposição dos fatos, as circunstâncias das práticas imputadas, a indicação dos acusados e qualificações, a classificação não de um crime, mas de vários crimes, essa peça viabilizou, a meu ver, ante a história contada pelo Ministério Público, a defesa à exaustão. O tribunal, ele proclamou ao receber a denúncia, o cuidado do Ministério Público, e aqui volta a fazer justiça em que pese o princípio da impessoalidade, no âmbito da administração pública, volta a fazer justiça ao então procurador geral da república, doutor Antônio Fernandos Barros e Silva. Houve referência na denúncia à organização criminosa? Houve, mas qual o efeito dessa referência e a razão de ser dessa referência? Começo pela última indagação e respondo-a, não havia ainda a pacificação da matéria, presente até mesmo a convenção de Palermo, a pacificação da matéria quanto à existência ou não desse tipo penal, desse tipo penal que é a organização criminosa. Mas podemos, presidente, concluir que a simples referência à organização criminosa, a meu ver, sinonímia de grupo criminoso e não tipo penal, estaria a prejudicar as cinquenta e poucas alusões, segundo o revisor, ao crime de quadrilha, a resposta é desenganadamente negativa. Expunjamos, porque não podemos cogitar desse tipo penal, alusão à organização criminosa e sejamos minimamente bondosos em termos de intelectualidade e percebamos que aqui o que houve foi referência, como já disse, a um grupo criminoso. Em síntese, presidente, é irreprochável o trabalho acusatório neste processo, mas há ataques e também devo fazer justiça aos profissionais da advocacia. Há ataques à denúncia apresentada que estaria em encerrar um excesso de acusação, mas esse ataque corre à conta do denudo com que os constituídos com que a defesa técnica atua e deve atuar, porque se não, se tivermos voz única no processo, não chegaremos ao equilíbrio indispensável, a feitura da almejada justiça. Presidente, normatização do crime de quadrilha e vou repetir aqui o que é essa benção geral. Em primeiro lugar, a associação deve ser de mais de três, ou seja, de no mínimo quatro, ao contrário, por exemplo, do que ocorre em se tratando da regra especial alusivo a onze mil e trezentos e quarenta e três, que versa o tráfico de entorpecentes, em que a exigência legal é de participação de mais de dois, havendo uma alusão simplesmente pedagógica, ao fim visado pela associação, que se mostra a prática reiterada ou não de crimes. Na associação, em última análise configuradora da quadrilha, o que se tem é o implemento de atos preparatórios a partir de uma certa comunhão, a partir de uma certa estabilidade. O objetivo protegido é a paz social gênero e não creio que se coloque em dúvida que, se tratando de corrupção, a paz social fica abalada. Fica abalada, pelo menos, em termos de legitimidade das instituições pátrias, em cresça do cidadão, nas instituições pátrias. Sujeito ativo, tratamento igualitário, tão próprio ao direito, qualquer pessoa, sujeito passivo do crime de quadrilha, a coletividade, todos são presidentes e se trata, repito, de um crime não material, mas simplesmente formal, todos são alcançados pela prática criminosa. A alusão ao fim, reiteradas práticas, reiteradas ou não, práticas criminosas. o Instituto da quadrilha coabita o mesmo teto, presidente, do crime continuado, do concurso material, do concurso formal, é um crime autônomo, sendo o tipo subjetivo, o elemento subjetivo, não a culpa, simplesmente a culpa, mas o dolo, associação para a prática. É possível cogitar-se de uma situação ambígua em que se fica em dúvida se configurado o crime de quadrilha ou de a coautoria é, mas os elementos coligidos, não a simples história contada pelo Ministério Público, mas os elementos coligidos elucidam a distinção e volta a tecla, o direito é uma ciência e como ciência, possui institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não podemos estar, principalmente quando ocupamos cadeira, não critico qualquer colega, não entendo a si, ocupando cadeira no Supremo a confundir esses mesmos institutos, sob pena de graçar a insegurança jurídica. o que se exige em termos de distinção para saber se se tem a coautoria ou a quadrilha é a estabilidade, é a permanência e não uma simples cooperação esporádica, episódica, como ocorre na coautoria. a forma qualificada a uma causa de aumento no parágrafo único do artigo 288, que é o grupo armado, no caso concreto, o grupo armado esteve armado de dinheiro, mas a causa de aumento corre a conta da arma propriamente dita, seja de fogo ou arma branca, presidente em memorial distribuído, distribuído certamente não pela defesa, mas pela acusação e o tratamento é igualitário, nós temos alusão a precedente do tribunal da lavra e eu me considero um eterno juiz do trabalho e não penalista, não criminalista, da lavra de um criminalista, o ministro Sepulveda pertence, que em julgamento procedido, no habeas corpus, 70.290 de minha cidade maravilhosa, da nossa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro e o ministro Joaquim Barbosa, relator, já adotou, embora mineiro, fez ver denúncia, quadrilha, imputação idônea, ao dispôr a lei que a denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, código, processo penal, artigo 41, além daquelas necessárias à verificação da punibilidade do fato e à determinação da competência para o processo, o que se exige, sobretudo, é que a imputação descreva concretamente, como tem o que descreveu, neste caso concreto, tanto assim que o Supremo recebeu a denúncia, os elementos essenciais à realização do tipo cogitado. O crime de quadrilha se consuma em relação aos fundadores ou aos envolvidos, diria, no momento em que é aperfeiçoada a convergência de vontades entre mais de três pessoas, enquanto aqueles que venham posteriormente a integrar o bando já formado no momento da adesão de cada qual. crime formal nem depende a formação consumada de quadrilha da realização ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas, nem consequentemente a imputação do crime coletivo a cada um dos partícipes da organização reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na comissão de algum dos crimes FI da associação. Segue-se que a apetidão da denúncia por quadrilha bastará a rigor a afirmativa de o denunciado se ter associado à organização formada de mais de três elementos e destinada à prática ulterior de crimes para que se repute idônea a imputação a alguém da participação no bando não é necessário pois que se lhe rogue a cooperação na prática dos delitos a que se destine a associação aos quais se refira a denúncia a título de evidência da sua formação anteriormente consumada. Presidente antes do hábias chegar ao Supremo ele passou pelo Superior Tribunal de Justiça e precisamos fazer justiça a um grande pensador do direito penal que antes de envergar a capa integrou para a honra da instituição o Ministério Público Federal refero-me ao professor ao meu mestre Assis Toledo no voto prolatado no hábias que motivou nova impetração no Supremo a fez ver sua excelência com a simplicidade daqueles que dominam a matéria se alguém é acusado de homicídio é preciso que se diga onde como quando e de que modo praticou esse crime mas tratando-se de um crime formal como é o de quadrilha que independe da consumação dos fatos criminosos projetados para a sua configuração basta a descrição da participação na quadrilha e isto data vênia a denúncia em exame contém não se aplica pois a uma acusação de participação em crime de quadrilha a jurisprudência relativa a crimes materiais de resultado acrescente-se a isso a circunstância de que não se faz quadrilha por contrato social escrito aliás um varão desta república o senador Pedro Simó chegou mesmo em entrevista concedida a dizer o que se requer para a configuração do crime de quadrilha uma escritura pública uma confissão levada ao registro de documentos a chamada societas celeres em geral é constituída clandestinamente sem testemunhas sem publicidade sem divulgação das tramas e das tratativas pessoas presidente volto aqui ao meu espelho né para já que o voto deve ter início meio e fim para dizer que no caso houve a formação de uma quadrilha das mais complexas envolvendo na situação concreto o núcleo dito político o núcleo financeiro e o núcleo operacional mostraram-se os integrantes em número de 13 é sintomático o número mostraram-se os integrantes afinados o entendimento presentes já o que apreciamos nas sessões anteriores o entendimento se mostrou perfeito cheguei mesmo a dizer que a confiança entre os integrantes estaria a lembrar a máfia italiana já que envelopes eram buscados contendo sem que aquele que buscava conhecimento do conteúdo cifras altíssimas nenhuma desavença presidente houve considerados os núcleos a que me referi o primeiro composto de José de Seu de Lube Soares José Genuíno o segundo de Cátia Rabelo José Roberto Salgado e segundo a acusação não é o meu voto Vinícius Samarani também segundo a acusação não é a compreensão da unanimidade e Ayana Tenório e o outro grupo dito operacional composto de Marcos Valério Ramon Rolembach Cristiano Paes e hoje tem uma entrevista interessantíssima publicada no Correio Brasiliense de Cristiano Paes Rogério Tolentino Simone Vasconcelos e também presente a acusação Geisa Dias presidente no caso vou repetir nós estamos a apreciar um crime simplesmente formal e o núcleo é a associação para práticas criminosas que podem não ocorrer mas o que houve na espécie segundo a dicção do próprio Supremo a prática de inúmeros crimes que somente confirmam a existência do entrosamento a que me referir considerados os autores considerados os agentes para utilizar uma expressão mais próxima da boa técnica do direito penal a prática de corrupção ativa de forma continuada lembro-me que em relação a certos crimes o relator fez referência a meia centena de práticas gestão fraudulenta lavagem de dinheiro estabilidade o que podemos consignar quanto a estabilidade a quadrilha teria atuado nessa fase posterior mostrando-se portanto ativa de janeiro de 2003 a junho de 2005 mais precisamente a 12 de junho de 2005 quando em um jornal o jornal nacional da rede globo o então deputado federal roberto jefferson denunciou a trama e direcionou com isso os holofotes das autoridades constituídas visando a responsabilizar quem de direito não houvesse aquele descompasso que levou roberto jefferson de forma indireta o móvel pode ser condenável mas não podemos deixar de reconhecer que levou o roberto jefferson a praticar um ato tão importante para a busca de correção de rumos o que teríamos teríamos a continuidade do procedimento até os dias atuais não acredito porque houve mudança de governo e mudança pelo menos sob a minha ótica substancial presidente ante esse contexto e com a devida vênia daqueles que se convenceram do contrário e a beleza do colegiado que valoriza os pronunciamentos do colegiado é justamente a diversidade de infos eu já disse que se pudesse dar peso a acordos daria um peso maior a acordos formalizado por maioria de votos diante desse contexto presentes os fatos esmiuçados no voto do relator os fatos veiculados nesta sentada também pelos votos que o acompanharam do ministro Luiz Fux e do ministro Gilmar Mendes acento a culpa acento a culpa daqueles que integravam o núcleo político de José Dirceu de Delube Soares e de José Genuíno fomos acusados do cometimento de uma injustiça antepronunciamento pretérito mas será que o juiz que está na verdadeira pedreira da magistratura que é a primeira instância também claudicou no julgamento de situação jurídica alusiva a empréstimos junto ao BMG acento a culpa presidente do núcleo financeiro lamentável ter-se que concluir dessa forma Cátia Rabelo e José Salgado do núcleo dos integrantes do núcleo operacional Marcos Valério Ramon Rolembach Cristiano Paes Rogério Tolentino Simone Vasconcelos e dizem que primo pela coerência mas não é só coerência é convicção Geisa Dias não sou carrasco presidente neste plenário de Geisa Dias mas não posso desconhecer alguma participação pelo menos atrair a incidência do disposto no artigo 29 do código penal nos fatos de Geisa Dias pessoa de confiança de Marcos Valério segunda pessoa do setor financeiro da agência tanto pessoa de confiança de Marcos Valério que era o elo na passagem de ordens de pagamento de valores e voltosos valores pelo banco rural a certas pessoas a certos cidadãos será que Geisa Dias podia ignorar a saúde financeira da própria agência a impossibilidade de agência ter tantos fornecedores já que o repasse era feito visando satisfação de obrigações com fornecedores será que podia ignorar que integrante do Congresso Nacional não é fornecedor de agência de publicidade e as ordens de pagamento por e-mail não foram poucas presidente sempre transmitidos esses e-mails por Geisa Dias para minha integração ao grupo é extrema de dúvidas e já concluir pela culpa de Geisa Dias de forma praticamente isolada não ser quanto a um dos crimes relativamente a imputação sob o ângulo da corrupção ativa e da lavagem do dinheiro que se apure depois a responsabilidade Geisa Dias em termos de pena a ser fixada presente o que contido no artigo 29 do código penal segundo a qual cada qual responde sob o ângulo da responsabilidade responde pelo ato praticado na medida dessa mesma prática presente a apenação absolvo presidente Vinícius Samarani como fiz quanto as demais imputações gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro e absolvo também porque concluímos que a administração foi estritamente técnica a Iana Tenório é como voto na espécie então vossa excelência absolve a Iana Tenório e Vinícius Samarani fazendo com base no artigo 3867 do código de processo penal quanto aos demais reos desta ação penal 470 vossa excelência julga procedente a ação e por consequência os condena pelo crime de quadrilha fincando o seu voto no artigo 288 do código penal ministro Celso de Melo vossa excelência tem a palavra senhor presidente em mais de 44 anos de atuação na área jurídica primeiramente como membro do ministério público paulista e depois como juiz do supremo tribunal federal nunca presenciei caso em que o delito de quadrilha se apresentasse a meu juízo tão nitidamente caracterizado em todos os seus elementos constitutivos como sucede no processo ora em julgamento na realidade senhor presidente tenho e com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário tenho por inteiramente comprovada a acusação penal fundada na imputação aos réus do crime de quadrilha por entender configurados todos os elementos e requisitos que lhe compõem a estrutura típica formou-se senhor presidente formou-se na cúpula do poder à margem da lei e do direito e ao arrepio dos bons costumes administrativos um estranho e pernicioso sodalício constituído de altos dirigentes governamentais e partidários unidos por um comum desígnio por um vínculo associativo estável que buscava conferir operacionalidade execuibilidade e eficácia ao objetivo espúrio por eles estabelecido cometer crimes qualquer crime agindo nos subterrâneos do poder como conspiradores à sombra do Estado para em assim procedendo vulnerar transgredir lesionar a paz pública que representa em sua dimensão concreta enquanto expressão da tranquilidade da ordem e da segurança geral e coletiva o bem jurídico posto sob a égide e a proteção das leis e da autoridade do Estado a isso senhor presidente a essa sociedade de delinquentes a essas societas delinquência um o direito penal brasileiro dá um nome o de quadrilha ou bando a quadrilha ou bando senhor presidente como todos sabemos e aqui já foi salientado por todos os eminentes senhores ministros constitui um crime plurissubjetivo de concurso necessário cuja configuração típica resulta da conjugação de três elementos essenciais assim reconhecidos pela jurisprudência desta corte suprema primeiro lugar concurso necessário de pelo menos quatro pessoas segundo requisito finalidade específica dos agentes voltado ao cometimento de um número indeterminado de delitos e terceiro exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa o crime de quadrilha como aqui também foi salientado é juridicamente independente daqueles que venham a ser praticados pelos agentes reunidos nas societas delinquencium o delito de quadrilha por isso mesmo subsiste autonomamente ainda que os crimes para os quais foi organizado o bando sequer venham a ser cometidos e se os membros da quadrilha como sucedeu no caso em exame que praticarem a infração penal para cuja execução foi esse bando constituído expõem-se nos termos do artigo 69 do código penal em virtude do cometimento desses outros ilícitos criminais a regra do cúmulo material pelo concurso de crimes importante destacar de outro lado senhor presidente isto aqui foi salientado tanto pelo eminente relator como hoje pelo eminente ministro Luiz Fux importante destacar a advertência do eminente e saudoso ministro Bento de Faria antigo presidente do supremo tribunal federal e ilustre penalista que já assinalara seus valiosos comentários ao código penal brasileiro que para efeito de configuração do crime de quadrilha não se exige que os integrantes do bando ou do grupo criminoso se conheçam pessoalmente posição que se reflete no magistério de outros eminentes penalistas como Nelson Lungria Magalhães Noronha Júlio Fabrini Mirabetti Damásio Evangelista de Jesus Heleno Cláudio Fragoso Luiz Regis Prado e tantos outros ilustres cultores do direito penal bastando para fins de integral realização do tipo penal contido no artigo 288 do código penal que estejam presentes aqueles requisitos aqui aludia anteriormente os requisitos inerentes ao concurso necessário de pelo menos quatro pessoas ao objetivo dos agentes objetivo voltado a prática de outros crimes da mesma espécie ou não e a exigência de estabilidade ou permanência do grupo criminoso é importante enfatizar desse modo senhor presidente considerados os elementos probatórios validamente produzidos nos autos e que resultam deste processo que a análise do contexto em questão e é uma análise que foi feita de maneira extremamente minuciosa pelo eminente ministro relator e hoje reiterada no douto voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes e agora pelo eminente ministro Marco Aurélio mas a análise desse contexto evidencia que o crime de quadrilha atribuído aos réus restou plenamente aperfeiçoado e devidamente comprovado na realidade senhor presidente vale reafirmar com a doutrina e com a jurisprudência dos tribunais como o revela importante e acordam proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina mas que reflete com absoluta exatidão a diretriz jurisprudencial que também tem prevalecido nesta corte de que no crime de formação de quadrilha ou bando pouco importa que os seus componentes não se conheçam reciprocamente pouco importa que haja um chefe ou líder apertando-se de quadrilha não estamos cuidando de organização criminosa pouco importa que todos participem de cada ação delituosa pouco importa que cada um desempenhe uma tarefa específica o que importa verdadeiramente é o propósito deliberado de participação ou contribuição de forma estável e permanente para o êxito das ações do grupo tal como assinalado pelo eminente saudoso desembargador Hernani Ribeiro do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina de acordo com os ensinamentos de Nelson Hungria a associação enquadrilha ou bando crime previsto no artigo 288 do Código Penal e estamos a julgar essa espécie delituosa não se cuida aqui de discutir porque a denúncia não incide em confusões conceituais não estamos a cuidar aqui do Instituto da Organização Criminosa tal como previsto seja na Convenção de Palermo seja na Lei 12.694 de 2012 que vence depois de amanhã o seu período de vacas e o legis tornando-se plenamente eficaz a partir de depois de amanhã dia 24 de outubro de 2012 especialmente no que concerna ao seu artigo segundo mas nós estamos examinando e julgando a imputação penal fundada exclusivamente claramente no artigo 288 do Código Penal Brasileiro e essa associação em quadrilho ou bando crime previsto no artigo 288 do Código Penal tem suas características no consenso estável e permanente de mais de três pessoas para a prática de uma série indeterminada de crimes neste caso essa estabilidade permanência projetam-se para além de dois anos e meio 30 meses eu nunca vi algo tão claro a não ser essas outras associações criminosas que na verdade tantos males causam aos cidadãos brasileiros como as organizações criminosas existentes no Rio de Janeiro e aquela perigosíssima hoje em atuação no estado de São Paulo é evidente salienta esse saudoso desembargador que não basta um ocasional e transitório conserto de vontades para o exercício da delinquência o que a lei quer punir especificamente como salienta o ilustre penalista italiano Puglia não é a formação de uma associação para o cometimento ocasional de alguns delitos mas efetivamente o propósito deliberado do grupo organizado como figura delituosa persistante que objetiva maior força delituosa mais segurança individual e maior êxito operacional o exame do crime de quadrilha impõe que se distinguam no plano jurídico noções conceituais inconfundíveis como o concurso de pessoas de um lado e as organizações criminosas de outro e hoje o eminente ministro Luiz Fux procedeu a uma detida análise desses institutos mostrando que não apenas o ministério público de maneira muito adequada descreveu os elementos que compõem a estrutura formal do crime tipificado no artigo 288 do código penal como também não incidiu nesse erro de que teria confundido o delito de quadrilha com um mero concurso de pessoas ou com organizações criminosas a cooperação ocasional ocasional entre delinquentes e uso aqui uma expressão do saudoso professor Heleno Cláudio Fragoso em suas lições de direito penal a cooperação ocasional entre delinquentes por configurar hipótese de mero concurso de pessoas não caracteriza o delito de quadrilha pois reuniões ocasionais ajuntamentos ocasionais não satisfazem os requisitos de estabilidade e de permanência eis que simples participação criminosa não traduz a existência de associação para delinquir não é porém o que se registra neste caso em que tal como destacado pelo eminente ministro relator na sentada passada acham-se presentes os diversos requisitos necessários à realização integral do tipo contido no artigo 288 do código penal que define o crime de quadrilha ou bando notadamente se se tiver em consideração que se montou que se estruturou aqui como já sarentado uma sofisticada organização apoiada em três núcleos o núcleo político o núcleo financeiro e o núcleo publicitário mostra-se essencial portanto que haja o ânimos associativo agindo os participantes de modo coeso numa conjugação de esforços unindo suas condutas ainda que eventualmente e no caso isso ocorreu separando funções basta que seja uma associação permanente em trabalho comum combinado tal como assinala a jurisprudência dos tribunais relembrada nesse ponto por Celso Roberto Roberto Júnior e Fábio de Almeida deumanto em seus sempre valiosos comentários ao código penal o caso ora em julgamento a meu juízo ajusta-se com exatidão a esse modelo típico definido pelo artigo 288 do código penal e chancelado pelo magistério jurisprudencial desta suprema corte e dos tribunais da república nem se sustente de outro lado o presidente que o crime de quadrilha cuja mera formação é suficiente só por si para causar abalo social porque apto a romper a tranquilidade da ordem a tranquilidade inerente a paz pública nem se sustente que esse delito exigiria para configurar-se que representasse expressão de um meio de vida necessário que se estabeleçam as distinções entre quadrilha objeto da denúncia hora em julgamento e o instituto do grupo criminoso organizado ou da organização criminosa preparei pretendo incorporar o meu voto um quadro um quadro que compara as organizações criminosas tais como previstas pela convenção de Palermo com aquela a que se refere o artigo segundo da lei 12.694 de 2012 plenamente eficaz no sistema de direito positivo do Brasil a partir de depois de amanhã inclusive e o delito de quadrilha ou bando tipificado no artigo 288 do código penal brasileiro a esse respeito senhor presidente eu faço alusão às lições de alguns estudiosos dessa matéria que se dedicaram precisamente ao trato do tema referente às organizações criminosas e também aqueles autores que buscam destacar as dificuldades com que a doutrina se depara no exame desse mesmo instituto e todos eles deixam muito claro que um dos elementos estruturais do tipo penal concernente ao delito de quadrilha um dos elementos estruturais não se encontra na utilização dessa modalidade delituosa como meio de vida uma vez que são múltiplas as motivações que podem conduzir a prática e a consumação desse tipo associativo tal como ocorreu no precedente que eu fui relator na década de 90 nesta corte e precedente que foi mencionado pelos eminentes ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux em que se invocou motivação política e essa motivação política entendeu a corte em decisão unânime não tinha efeito descaracterizador do delito de quadrilha eu não vou proceder a leitura dessas desses exames comparativos que param parte do meu voto mas que mostram nitidamente que esse é um dado que certamente não compõe a noção dogmática do delito de quadrilha o crime de quadrilha por sua vez senhor presidente isto foi bastante acentuado e é importante que fosse acentuado neste julgamento crime de quadrilha constitui como todos sabemos modalidade delituosa que ofende a paz pública é designado pela doutrina penal como típica expressão dos denominados crimes vagos em que há indeterminação subjetiva de vítimas pois nessa espécie de crime vítimas vítimas senhor presidente somos todos nós ao lado do estado vítimas da ação delituosa dos criminosos que se unem em bandos ou em informações associativas como a quadrilha não irei senhor presidente não irei reafirmar agora as considerações que anteriormente já expendi em outra sessão plenária desse julgamento a respeito da própria evolução da noção de paz pública cuja ideia surge como então salientado surge já na obra de um autor pagão século primeiro antes de cristo na obra de marco túrio cícero posteriormente acolhida em sua importante reflexão teológica por santo agostinho pelo bispo de ipona na cidade de deus e consolidada na filosofia tomista apoiada essencialmente no pensamento que a igreja de roma desenvolveu a partir da baixa idade média vale dizer da segunda metade da idade média no caso no século 13 como resulta da obra de tomás de aquino não irei rediscutir esse tema que analisei em voto anterior mas de qualquer maneira senhor presidente o conceito de paz pública remete a ideia de tranquilitas ordens vale dizer a noção de sentimento de sentimento de tranquilidade e de segurança das pessoas sentimento que lhes permita um convívio social harmonioso daí a precisa observação daí a precisa observação do saudoso e eminente penalista e professor Heleno Claudio Fragoso no sentido de que a quadrilha ou bando é punida independentemente dos crimes ou dos malefícios que acaso pratique pois a sua simples existência a sua simples existência constitui como assinalava Carrara em seu programa de direito criminal agressão permanente contra a sociedade civil e estado antijurídico que tem sua objetividade no direito universal de todos os cidadãos a tranquilidade pública a tutela jurídica tratando-se do delito de quadrilha exerce-se pois em relação a paz pública esse fragmento do magistério doutrinário do saudoso professor Heleno Claudio Fragoso é muito importante pois e reitero a simples existência do delito de quadrilha a simples consumação desse tipo penal associativo constitui agressão permanente contra a sociedade civil qualifica-se como estado antijurídico que tem a sua objetividade no direito universal de todos os cidadãos a tranquilidade pública a tutela jurídica cuidando-se do crime de quadrilha exerce-se em relação a paz pública e conclui o acordo de vontade para a prática reiterada de crimes constitui em verdade apenas um ato preparatório que de si seria impunível se o legislador não o tivesse erigido em crime autônomo e por que responde o eminente professor Heleno Claudio Fragoso em face do perigo que a quadrilha acarreta a mera formação em face do perigo que a mera formação da quadrilha acarreta e do alarma social que provoca na realidade senhor presidente o sentimento de tranquilidade social e de segurança das pessoas e da própria coletividade de um lado e a preservação da integridade do convívio social harmonioso de outro representam valores juridicamente protegidos pela legislação penal no ponto em que esta pune o delito de formação de quadrilha notadamente quando o grupo de delinquentes se associa com outros malfeitores no mais alto nível de poder para a prática de crimes com o propósito último de dominar e de controlar por métodos inconstitucionais e inconstitucionais porque lesivos aos princípios da legalidade da moralidade da separação de poderes a própria atuação do parlamento brasileiro nada se mostra mais lesivo aos valores que informam a ordem democrática e republicana e por consequência nada mais lesivo aos valores que conferem substância a própria integridade da paz pública do que a presença na condução dos negócios de Estado e de agrameações partidárias de altos dirigentes governamentais e partidários integrantes de quadrilha formada e constituída para corromper o poder e submeter a vontade hegemônica do poder executivo e de determinados grupos nele encastelados mediante prática de crimes dos mais diversos a própria direção do Estado nada mais ofensivo e transgressor da paz pública do que a formação de quadrilha no núcleo mais íntimo e elevado de um dos poderes da República com o objetivo de obter mediante prática de outros crimes o domínio do aparelho de Estado e a submissão inconstitucional do Parlamento aos desígnios criminosos de um grupo que desejava controlar o poder quaisquer que fossem os meios utilizados ainda que ofensivos a legislação criminal do Estado brasileiro o que vejo neste processo senhor presidente emergindo da prova validamente nele produzida contra os oracusados o que vejo neste processo são homens que desconhecem a República pessoas que ultrajaram as suas instituições e que atraídos por uma perversa vocação para o controle criminoso do poder vilipendiaram os signos do Estado Democrático de Direito e desonraram com os seus gestos ilícitos e ações marginais a ideia mesma que anima o espírito republicano pulsante no texto de nossa Constituição mais do que práticas criminosas por si já profundamente reprováveis identifico no comportamento desses réus notadamente dos que exerceram parcela de autoridade do Estado grave atentado às instituições do Estado de Direito grave atentado à ordem democrática que lhe dá suporte legitimador grave transgressão aos princípios estruturantes da República esse processo senhor presidente revela um dos episódios mais vergonhosos da história política de nosso país pois os elementos probatórios que foram produzidos pelo Ministério Público expõem aos olhos de uma nação estarrecida perplexa e envergonhada um grupo de delinquentes que degradou a atividade política transformando-a em plataforma de ações criminosas a acusação criminal contra esses antigos dirigentes estatais e partidários cuja atuação cedeu no contexto de um esquema delituoso estruturado nos subterrâneos do poder e que contou com o auxílio operacional e valioso de agentes financeiros e publicitários demonstra que a formação de quadrilha constituiu um poderoso instrumento viabilizador da prática de crimes contra a administração pública contra o sistema financeiro nacional contra a estabilidade do sistema monetário e contra a paz pública torna-se importante enfatizar senhor presidente e já o disse em voto anteriormente proferido neste julgamento neste egrégio plenário torna-se importante enfatizar que não se está a incriminar a atividade política mas isso sim a punir aqueles que não se mostraram capazes de exercê-la com honestidade com integridade e com elevado interesse público preferindo ao contrário longe de uma atuação com dignidade transgredir as leis penais de nosso país com o objetivo espúrio de controlar de maneira absolutamente ilegítima e criminosa o próprio funcionamento do aparelho de Estado o reconhecimento desse cenário que encontra a meu juízo integral apoio em prova validamente produzida neste processo penal tal como bem o demonstrou o eminente relator põe em evidência de maneira muito clara a ofensa que esses réus cometeram contra a paz pública o que justifica o enquadramento de sua conduta no artigo 288 do código penal pois se mostra evidente a partir dos elementos que compõem esse tipo penal a prática por trás acusados do crime de quadrilha acentua esse portanto senhor presidente esse dado que me parece fundamental os fins não justificam a adoção de quaisquer meios especialmente quando tais meios se apresentam em conflito ostensivo com a constituição e com as leis da república a conquista e a preservação temporária do poder em qualquer formação social regida por padrões democráticos embora constituam objetivos politicamente legítimos não autorizam não autorizam senhor presidente quem quer que seja mesmo quem detenha a direção superior do estado ainda que invocando em seu favor expressiva votação eleitoral obtida em determinado momento histórico independentemente de sua posição no espectro ideológico a utilizar meios criminosos ou expedientes juridicamente marginais delirantes da ordem jurídica e repudiados pela legislação criminal do país e pelo sentimento de decência que deve sempre prevalecer no trato da coisa pública os réus deste processo agora sendo julgados pela prática do crime de quadrilha devem ser punidos como delinquentes que a pretexto de exercer a atividade política ou qualquer outra atividade profissional delas se desviaram vindo a conspurcá-las mediante ações criminosas e ignóbeis que repito ultrajaram os padrões éticos e jurídicos que devem conformar e que devem inspirar aqueles que verdadeiramente pretendem atuar na cena política estamos a condenar portanto senhor presidente estamos a condenar não atores políticos mas sim protagonistas de sórdidas tramas criminosas em uma palavra senhor presidente condenam-se aqui e agora atores ou condenam-se aqui e agora não não atores ou agentes políticos mas sim autores de crimes de práticas delituosas votações eleitorais senhor presidente como salientei embora politicamente significativas não constituem em um estado fundado em bases democráticas onde ninguém absolutamente ninguém está acima da autoridade das leis e da constituição da república não autorizam não se qualificam nem constituem causas de extinção da punibilidade votações eleitorais por mais expressivas que sejam não se qualificam como causas extintivas da punibilidade pois criminosos ainda que ungidos por eleição popular não se subtraem ao alcance e ao império das leis da república afinal senhor presidente nunca é demasiado reafirmá-lo a ideia de república traduz um valor essencial um valor que exprime um dogma fundamental ou da plena responsabilidade de todos perante a lei além do primado da igualdade jurídica de todos e de qualquer um dos cidadãos da república exercentes ou não de funções de autoridade investidos ou não em mandatos eletivos esse dogma esse primado da igualdade deve prevalecer sempre ninguém absolutamente ninguém tem legitimidade para transgredir as leis e a constituição de nosso país ninguém absolutamente ninguém está acima da autoridade do ordenamento jurídico do estado essa é uma asserção que tem sido feita vezes e vezes muitas vezes por esta suprema corte em inúmeros precedentes a ideia da república apoia-se em vários fundamentos um deles o da igualdade de todos perante a lei o outro o do império da lei e o terceiro o da plena responsabilidade de governantes de ex-governantes de atuais ou antigos detentores de funções públicas quer eletivas quer denomiação se observarmos esses padrões estaremos sendo fiéis às concepções que informam a constituição de nosso país que se estrutura e que organizou de maneira muito clara com todas as suas virtudes e aspectos positivos o estado democrático de direito e é lamentável que tenhamos que fazer atuar fazer atuar nesse contexto as normas de direito penal mas a atuação e a incidência das normas de direito penal essa atuação e incidência colocam-se como respostas legítimas do estado a quem agindo de modo muitas vezes atrevido ousa transgredir a autoridade do nosso sistema jurídico senhor presidente tenho para mim que nesse perfil reside a verdadeira natureza dos membros dessa quadrilha que em certo momento histórico de nosso processo político ambicionou tomar o poder a constituição e as leis da república em suas próprias mãos e isso não pode ser tolerado ao menos enquanto essa suprema corte atuar e atuar de modo digno isento impessoal e independente com essas observações senhor presidente eu peço vênia aos eminentes juízes que pensam em sentido contrário mas eu peço vênia para acompanhar integralmente o douto voto proferido pelo eminente ministro relator inclusive no ponto em que sua excelência proferiu juízos de conteúdo absolutório nesse sentido senhor presidente é o meu voto então da excelência absorve a Ana Tenório Geisa Dias sim então somente no mais perfilha o entendimento de sua excelência o ministro relator Joaquim Barbosa feita de vida anotação em passo ao meu próprio voto e lembro que o nosso desafio disse bem o ministro Luiz Fux é mais de ordem teórica do que propriamente factual fática ninguém está discutindo mais os fatos na sua materialidade e na sua autoria também parece que já superamos essa fase o problema agora é de enquadramento dos fatos aos moldes legais é de fixar a compostura ou significado normativo no caso desse instituto de direito penal chamado quadrilha vamos ao texto o crime de quadrilha é descrito pelo artigo 288 do código penal debaixo de um título de número 9 denominado de dos crimes contra a paz pública são três os crimes contra a paz pública da conta deles os artigos 286 a 288 justamente no 286 está dito incitar publicamente a prática de crime detenção de três a seis meses ou multa segunda modalidade de crime contra a paz pública fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor do crime a mesma pena detenção de três a seis meses ou multa é a dicção do artigo 287 e finalmente o 288 aqui posto focadamente sobre a nossa interpretação e aplicabilidade aspas associarem-se mais de três pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes bem o primeiro conceito que me parece reclamar precisão de nossa parte é o de paz pública é o continente tudo mais é conteúdo e me parece que tanto em relação a paz pública quanto a associação quanto a quadrilha ou bando parece-me que estamos diante daquelas daqueles casos ou daquelas hipóteses em que o direito não se vale propriamente do dicionário comum da língua portuguesa o o manancial terminológico do nosso povo da nossa língua portuguesa parece que não dá resposta para o desafio cognitivo que temos que enfrentar o direito é assim mesmo dizia Kelsen em alguma medida ele constrói suas realidades e o direito constrói suas realidades também vocabulários o direito cria palavras e não só cria palavras ele empresta a determinadas palavras um significado exclusivo dele direito exclusivo da ordem jurídica a palavra pode ser a mesma mas o sentido dicionarizado é um o sentido jurídico normativo é outro basta lembrar o artigo quinto cabeça da constituição que proíbe a lei fazer distinção de qualquer natureza ora a palavra distinção não pode ser lida como diferenciação porque o próprio da lei é diferenciar não há lei que não exista para fazer distinção para fazer diferenciação entre pobres e ricos crianças adolescentes jovens trabalhadores e empregadores a lei só existe para fazer distinção então a palavra distinção ali deve ser entendida como discriminação o que a lei não pode é fazer discriminação sem causa mas distinção é a função da lei fazer diferenciações distinções então paz pública aqui tem significado próprio e me parece que os senhores ministros que me antecederam com imediatidade na linha do voto de sua excelência o relator disseram bem paz pública eu apenas vou tentar adensar um pouquinho o conceito da expressão paz pública é algo referido é o bem jurídico tutelado pelo artigo 288 é o bem jurídico especificamente tutelado protegido pelo artigo 288 incriminador do enquadrilhamento ou formação de bando relacionada a expressão paz pública a ordem jurídica é o quanto a ordem jurídica tem de penal é o lado penal o aspecto penal da ordem jurídica assim como a ordem jurídica está referida ao Estado ainda que euzenianamente todo mundo sabe disso a ordem jurídica se personaliza no Estado o Estado é a personalização da ordem jurídica não há como deixar de referir o Estado a ordem jurídica não há como deixar de referir a ordem jurídica ao Estado pois bem não há como deixar de referir paz pública a ordem jurídica penal não é toda a ordem jurídica estamos cuidando de um código penal então disse bem o ministro Celso de Mello usando de uma palavra que já fora usada pelo ministro o ministro César Peluso eu me lembro bem que sua excelência o ministro César Peluso falou de paz pública como confiança fidúcia confiança crença que a população tem no controle estatal da criminalidade a sociedade não pode perder a crença confiança em que o seu Estado seja qual for a criminalidade inclusive sobretudo enquadrilhada o Estado dará a resposta penal adequada fará o equacionamento o controle penal compatível com as necessidades societárias então a paz pública é essa sensação coletiva o ministro Gilmar Mendes disse que corresponde a um conceito subjetivo o povo nutre a confiança no seu Estado como personalização da ordem jurídica em frente ou diante da criminalidade o trem da ordem jurídica não pode descarrilar o trem da ordem jurídica não pode ficar sob ameaça de descarrilamento dessa confiança coletiva no controle estatal da criminalidade é que me parece aí eu dissinto dissinto divijo um pouquinho de Nelson Gria Nelson Gria sinonimiza confiança e tranquilidade social eu acho que não a tranquilidade é filha da confiança é um produto da confiança o sossego coletivo resulta da confiança como diria o ministro como disse certa feita o ministro Gilmar Mendes a outro respeito a outro propósito há um vínculo aqui não é entre a população e o Estado pertinentemente a paz pública há um vínculo de fidelidade de lealdade de fidelização disse o ministro Gilmar Mendes de fidelização há outro propósito mas o fato é que a sociedade não pode decair da sua confiança em que o Estado seja qual for o desafio penal manterá as coisas sob controle então me parece que a paz pública é exatamente isso é a dimensão penal da ordem jurídica monopolizada na sua garantia pelo Estado Estado de que faz parte o Ministério Público como titular da ação penal pública muito bem quanto a associarem-se esse verbo no plural associarem-se mais de três pessoas não é um ajuntamento disse o ministro Celso de Mello disse muito bem não é um arrebanhamento um ajuntamento uma reunião episódica ocasional eventual fragmentária absolutamente essa essa palavra associarem-se também traz consigo algo de fidelização há uma liga entre as pessoas que se associam em quadrilha porque o que diz o texto associarem-se em quadrilha não é em concurso de pessoas se toda quadrilha é um concurso de pessoas nem todo concurso de pessoas é uma quadrilha disse o texto associarem-se em quadrilha ou bando e bando é mais do que rebanho quadrilha aí é uma é um digamos é uma congregação quadrilha conota ideia conota ideia de organicidade é algo orgânico é algo visceral é algo vertebrado é algo vertebrado orgânico visceral é muito mais do que um mero no caso me parece bem demonstrado não só uma estruturação como uma definição de atuação funcional funcionalmente caracterizada na realidade esse grupo aproxima-se do perfil previsto na própria convenção de palermo ou até mesmo na legislação penal comparada o fato é que nada disso seria exigível para a configuração típica do crime de quadrilha mas os autos demonstram que realmente se buscou uma sofisticação toda especial para promover essa divisão orgânica de funções essa especialização na prática delituosa agora toda a doutrina toda a jurisprudência enfim o magistério que se que tem prevalecido orienta-se no sentido de que a quadrilha o tipo penal associativo que alude o artigo 288 não precisa na verdade de nenhum desses outros requisitos eu diria especializantes agora é claro que esse caráter institucional vai sendo progressivamente moldado e incorporado no plano internacional e no plano interno por sucessivos estatutos então nós vamos agora sim não é o caso que nós estamos discutindo a denúncia que imputou a esses réus a prática do crime de quadrilho mas vamos discutir futuramente essas outras questões que são muito delicadas envolvendo a própria instituição da organização criminosa associarem-se já conota a ideia de sociedade é uma societas delinquentes sim o delinquente é uma é uma sociedade existe embora para o mal uma fexio societatis é por isso que o código penal diz associarem-se em quadrilha vale dizer a relação de enquadrilhamento não é uma relação de mera participação é mais do que isso é uma relação de pertencimento é uma relação de pertencimento pois não eu acho que em termos de definição a nossa língua talvez não seja tão feliz como a língua francesa para definir esse crime a língua francesa trata como associação de malfeite associação para fazer mal fazer o mal para malfeitorias para malfeitorias perfeito é por isso que os doutrinadores falam tanto a propósito do crime de quadrilha de duas características a estabilidade e a permanência entretanto a lei não contém essas duas palavras nem estabilidade nem permanência mas é que quando a pessoa ou quando pelo menos quatro pessoas se associam em quadrilha ou bando para o cometimento de crimes elas o fazem sob debaixo de um projeto de estabilidade o que é estabilidade é fixidez diz Luiz Flávio Gomes é fixidez é solidez é firmeza é firmeza solidez fixidez não é uma coisa fragmentária não é uma coisa inorgânica invertebrada absolutamente agora a permanência aí que a doutrina diz que é elemento conceitual do crime de quadrilha não significa eternidade permanência é durabilidade como é próprio de quem se organiza em quadrilha no plano dinâmico no plano da ação perdurabilidade durabilidade continuidade e se nós trouxermos para o caso dos autos nós tivemos não é uma empreitada coletiva que perdurou na prática desses crimes todos que julgamos corrupção passiva corrupção ativa gestão fraudulenta de instituição financeira lavagem de dinheiro peculato evasão de divisas perdurou essa 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 protagonização delituosa por dois anos e meio aliás como seria de se esperar em face do propósito de fazer alianças partidárias eu tenho que dizer isso faço também contristadamente alianças partidárias e com parlamentares avulsos mais expressivos na sua liderança na sua influência parlamentar a base alianças a base de dinheiro de corrupção como eu disse da outra vez argentariamente e é esse tipo de aliança política e parlamentar que o direito execra excomunga o direito que nos cabe aplicar como de fato estamos fazendo o que nós estamos aqui julgando é um modo espúrio delituoso de fazer política infelizmente temos que dizer isso porque a política é a mais importante das atividades humanas no plano coletivo Deus no céu e a política na terra porque pelo culto a Deus não é se serve a instância primais e pinacular e continental por excelência e pelo culto ao povo se serve o que a polis dos gregos a sociedade em cujo espaço se travam se tecem as mais importantes relações jurídicas que são as relações jurídicas entre governantes e governados entre administrados e administradores e por isso mesmo é que surge o paradoxo maior ante os envolvidos mas o professor René Arialdotti ele aponta que pessoas respeitáveis também podem claudicar também podem integrar quadrilha perfeito e é preciso distinguir as protagonizações e as participações no interior da quadrilha eu não posso deixar de me furtar da lembrança que fiz numa das minhas últimas intervenções no próprio interior do núcleo político eu antecipei que a posição de centralidade de José Genuíno por exemplo me pareceu bem menos expressiva do que a de outros atores do que a de outros agentes mas não é o momento para discutirmos isso não é? porque no próprio também núcleo publicitário não vai faltar quem é minimize de certa forma a participação de alguns sócios de Marcos Valério mas o fato é que disseram vossas excelências que esses três núcleos de que cuida de que trata a denúncia o político o financeiro e o publicitário eles se entrelaçaram no plano da concepção e no plano da funcionalidade houve um desígnio de propósitos houve uma divisão de tarefas e não se chegaria ao levantamento espantoso e não simples cogitação e não simples cogitação ainda nesse final de semana eu tive relendo os interrogatórios de alguns réus e realmente confirmei aquela metáfora de que os fatos estão com as vísceras expostas eles são auto-evidentes eles falam por si não há como por exemplo eu tenho aqui uma relação volto a dizê-lo eu tenho uma relação de 153 milhões de reais 153 milhões de reais foram levantados do Visanet por intermédio do BMG por intermédio do Banco Rural enfim são 153 milhões de reais na ponta do lápis na ponta da caneta na maquininha de calcular então não há como fechar os olhos para essa evidência não há então eu lendo os interrogatórios ministro Luiz Fux ministro Marco Aurélio e só pude confirmar que a denúncia do Ministério Público em boa parte ela é fidedigna aos fatos é procedente o Ministério Público em boa medida se desincumbiu do seu papel de mediante a instrução criminal debaixo do contraditório e da ampla defesa comprovar o que alegara na peça inaugural do processo a denúncia e o ministro Joaquim Barbosa fez a meu sentir secundado pelo ministro Lewandowski ambos com muito brilho eles ambos fizeram estou falando agora dos fatos fizeram não da leitura jurídica dos fatos fizeram um retrospecto uma autópsia uma reconstituição fidedigna percuciente detalhada própria de quem se debruçou a exaustão sobre os autos sua excelência o ministro relatou e sua excelência o ministro revisou bem a partir daí no meu voto que vou juntar porque ele é alongado é longo eu faço eu faço o retrospecto factual da causa e a análise individualizada das imputações e chego a mesma conclusão a que chegou o ministro Joaquim Barbosa o juízo de imputação que fez vossa excelência coincide com o meu inclusive no que toca a absolvição de Ayana Tenório e de Geisa Dias aqui nesse ponto Geisa Dias com a devida venda do ministro Marco Aurélio senhores é como o voto eu agradeço a deixo para amanhã eu acho que é melhor deixar para amanhã a proclamação parcial antes da sessão devido ao adiantado da hora e confirmo a convocação da sessão extraordinária para continuidade do julgamento desta ação 470 a partir de 2 da tarde agradeço a presença de todos um apelo apenas porque agora estamos realmente na parte final do julgamento e marcamos a sessão de amanhã justamente para concluirmos esse julgamento esta semana um apelo para nós otimizarmos o tempo e começarmos realmente às 14 horas eu até peço todas as vênias para lembrar o seguinte depois dessa releitura dos fatos dessa revisitação dos fatos nesse meu final de semana eu confirmei o que disse a doutrina sobre o crime de quadrilha embora o crime de quadrilha seja um crime antecedente em relação aos que poderão sobreviver é o inverso do crime de lavagem de dinheiro o crime de lavagem de dinheiro é consequente o crime de quadrilha é antecedente a qualquer outro porque tem autonomia normativa em relação a qualquer outro mas eu confirmei aquilo que diz a doutrina a compostura factual e por consequência jurídica do crime de quadrilha muitas vezes depende do conhecimento a posteriori dos crimes subsequentes é quando o mosaico está completo foi o que eu disse as práticas posteriores confirmaram confirmaram apenas confirmaram que é um crime autônomo como resultado pelo ministro de melo disse muito bem o que a doutrina aponta como uma das características do crime de quadrilha eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão portanto encerrada esta sessão plenária desta segunda-feira já encontro marcado portanto nesta terça-feira excepcionalmente com mais uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal convocada em caráter extraordinário para julgamento em continuidade da ação penal 470 a cobertura completa daqui a pouco no Jornal da Justiça segunda edição e portanto amanhã mais uma edição de direto do plenário ao vivo você acompanha aqui na TV Justiça no Jornal da Justiça e no Jornal da Justiça no Jornal da Justiça no Jornal da Justiça no Jornal da Justiça no Jornal da Justiça